Festa, 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 festa! Festa, 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 festa. Somo Venatú, Somo Venatú Aro Gouraga E o café, Somo Venatú Aro Gouraga A bisco, a bisco todo, a bisco todo E a saída, é omu, e a saída, é omu, je, ui, 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 ui E é o seuraho, é o meu feio a uma31 Quando antes meus cantos virados, ele adia wagir Meu닥ia plantada uma,�ei serra rajada Encontre-se Easy Encontre-se I do meu nome Encontre-se Encontre-se Para governar Oi mon 펀 Oui cuide Si Eu 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 E aí